Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo nós vamos falar da busca do Corinthians por um novo treinador. O Timão afunilou em Luiz Castro, técnico português, e nós vamos falar sobre o assunto. Vamos falar também do salário que o Corinthians discute com os técnicos portugueses. Eu tenho valores pra passar pra vocês. E tem também Fernando Lázaro. Olha a chance dele ser efetivado. Ele tomou gosto pelo cargo? Nós vamos falar sobre isso também nesse vídeo. E tem o Santos tentando contratar o zagueiro Michael que pertence ao Cruzeiro. Tudo isso nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos das notícias do mercado da bola, eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio do jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL, e você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista, e os números comprovam. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, aonde você só encontra café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet, café especial, tem as cápsulas. Peça o seu pelo delivery, reidocafé.com.br. Vamos começar falando do Santos, o Santos que está tentando a contratação do zagueiro Michael. O Michael que jogou pelo São Paulo, hoje está no Cruzeiro, um atleta já de 33 anos. O Carilli que pediu a contratação dele, o Carilli busca um xerife para a zaga do Santos. Aliás, não é novidade nenhuma o Carilli pedindo zagueiro, né? Reforços para o Carilli é zagueiro, e ele está tentando aí que o Santos, enfim, feche essa contratação do Michael, mas não é um negócio fácil. O Michael é um dos líderes do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. A gente sabe que o Cruzeiro disputa a Série B do Campeonato Brasileiro ainda esse ano. Enfim, não é uma negociação fácil, porque ele tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2024. O Santos está tentando a contratação por empréstimo. Não sei se faz muito sentido para o Cruzeiro liberar o Michael por empréstimo, um jogador que pode ser importante para eles aí na busca pelo acesso para que o Cruzeiro, enfim, volte à Série A do Campeonato Brasileiro. O Carilli pediu esse xerifão, vamos aguardar. Na visão do Carilli é o cara, é o xerife, que vai trazer experiência para a zaga, para o Kaique, que é um jovem zagueiro, e pode ajudar demais o Santos na temporada. Pedido de Fábio Carilli, o Santos está atrás, Michael, zagueiro do Cruzeiro. Vamos aguardar se vai rolar ou não essa contratação. Comenta aqui embaixo, você, torcedor Santista, torcedor do Cruzeiro, o que vocês acham dessa negociação? Falando agora de Fernando Lázaro, ele está muito bem no cargo de técnico interino do Corinthians. Ontem, mais uma vitória muito boa por 3x0. O Corinthians empatou 0x0 o primeiro tempo, na segunda etapa jogou muita bola, e meteu 3 gols no São Bernardo. E agora, o Fernando Lázaro, existe alguma chance dele ser efetivado? Porque os números dele, como técnico do Corinthians interino, são muito bons. Mas existe alguma chance da diretoria efetivar o Lázaro, somando os bons resultados do Fernando Lázaro com a dificuldade para fechar com um técnico estrangeiro, com um técnico português? Poderia a diretoria pensar em efetivar o Lázaro? Não, não existe essa possibilidade, foi o que eu apurei. Eu apurei também o lado do Lázaro. Existe essa vontade do Lázaro em ser efetivado, ser o treinador do Corinthians no momento? O que me passaram lá dentro, conversando com fontes no Corinthians, é que lá dentro ele fala que não, que ele não tem interesse nenhum. Mas as pessoas que estão ali ao redor dele, pessoas que conhecem bem o Fernando Lázaro, alegam que ele pegou gosto, hein? Ele está pegando gosto pelo cargo, está gostando da ideia. É claro que ele não vai admitir isso daí, porque ele sabe que o Corinthians está buscando um treinador mais experiente no mercado, mas a informação correta para vocês é essa. O discurso do Lázaro é que ele não quer estar lá dentro nos bastidores internamente, mas que todo mundo, inclusive jogadores, já perceberam que ele está pegando gosto pelo cargo e que as pessoas que estão ao redor dele acreditam que ele gostaria sim de permanecer como técnico do Corinthians. Mas lembrando, isso não vai acontecer, tá bom? A diretoria, pelo menos nesse momento, não pensa nisso, porque está negociando com um treinador português. E eu vou falar agora tudo isso, tudo sobre a negociação com os portugueses nesse momento. Comenta aqui embaixo sobre Fernando Lázaro no timão. Encerrando esse vídeo para falar das negociações do Corinthians com os técnicos portugueses. Informação que me passaram hoje é a mesma que me passaram ontem, mas há uma novidade, o Corinthians afunilou no Luiz Castro. É bom lembrar que o canal Café do Setorista trouxe ontem com exclusividade essa informação do Luiz Castro. O Corinthians tentando atravessar o Botafogo e fechar com o Luiz Castro foi uma informação exclusiva nossa aqui do canal Café do Setorista. Até então era um nome que já estava sendo esquecido e muitos já tratando ele como treinador do Botafogo. E os nomes que estavam circulando eram Rui Vitória, o Paulo Fonseca, até o Vitor Pereira. E ontem nós trouxemos aqui que o Corinthians começou a negociar com o Luiz Castro e tentava atravessar o Botafogo. E hoje a informação que me passo é que o Corinthians afunilou nele, porque com eles as conversas estão avançando mais, a negociação avança mais com o Luiz Castro do que com os outros treinadores. É um treinador que está pedindo menos que os outros técnicos portugueses que o Corinthians negociou até o momento. Então pode ser que o negócio avance cada vez mais ainda. Sabem, estão falando aí que está fechado. Você tem essa informação? Não, eu não tenho a informação que o Corinthians já contratou um treinador. Eu tenho a informação que o Corinthians negocia muito, mas que até avançou inclusive em questão ao Luiz Castro, mas que fechou. Eu não tenho essa informação. Até porque o Corinthians negocia com o Luiz Castro, avançou com ele, afunilou nele, colocou todas as suas energias, as suas forças em relação ao Luiz Castro, porque os outros treinadores, uns disseram não, outros não respondem. Enfim, e o Corinthians passou a tratar agora, afunilar tudo, como eu disse no Luiz Castro, técnico também português, com boa passagem pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Vamos saber se o Corinthians vai fechar com ele ou não, porque o mercado é complicado, por isso que eu não quero cravar nada. Porque se os outros treinadores, eu acho que os que disseram não não vão voltar atrás, mas me passaram que tem um treinador que não respondeu. Ficou aquela coisa meio no ar, só que também o negócio não avançou, porque o camarada também não mostra a vontade de treinar o Corinthians, mas vai saber que esse camarada que era a vontade da diretoria corintiana antes do Luiz Castro, resolve responder e vê o Corinthians, por exemplo, acertando aí com o Luiz Castro e queira comandar o Corinthians. Então é melhor a gente não cravar nada até o momento, tá bom? Mas eu queria passar essa informação para vocês, que avançou em relação ao Luiz Castro. Vamos ao salário. O Corinthians tem discutido salário com os técnicos portugueses, está tentando fechar o negócio. Ó, é o valor exato para vocês que eu apurei, tá? O Corinthians está tentando fechar o negócio em 320 mil euros. Isso significa aí, na cotação do euro, né? Convertendo para o real, 1 milhão e 800 mil, quase 1 milhão e 900 mil por mês. O problema é que é livre de impostos. Isso aí já vai dar mais de 2 milhões. Então, o técnico português é caro, é caríssimo. E eu não tenho a informação que a parceira vai ajudar. Até hoje, eu não consegui essa informação. Falaram para mim que o Corinthians está tentando pagar esse salário aí, vai tentar pagar o salário do treinador sozinho. Vamos aguardar. Não estou falando, respeitando a informação dos colegas. Quem deu essa informação que vai, que a Tausa vai ajudar, enfim. É cada um com a sua informação. Só estou passando o que eu tenho aqui para vocês. Então, é isso. Passei o salário, passei que afunilou no Luiz Castro. Aliás, nós que trouxemos ontem aqui a informação do Luiz Castro em primeira mão para vocês. Você vai fechar outra história. Eu não gravei esse vídeo realmente para cravar nada, mas, como sempre, para deixar vocês no caminho certo. Porque quando cravar, é para cravar. E aí acabou a negociação. Está certo? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos rumo a 80K. Eu conto aí com a sua inscrição, com a sua colaboração, com o seu carinho, com a sua consideração. Se inscreve agora aqui para você não esquecer. Dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista. São quatro planos. Cafézinho, café, cafezão e café especial. O QR Code está na tela. Você pode ver os planos pelo QR Code, passando aí o seu celular. E também tem um link aqui na descrição. Os planos estão aí para você ser membro do canal. Participar de lives comigo, nos vídeos. E também você pode participar do nosso grupo de WhatsApp, que é bem bacana, bem legal. Dos cafezeiros da Fiel. Está certo? E você, torcedor corintiano, aquele convite mais do que especial. Às 18 horas de segunda a sexta, o Café da Fiel é o programa que mais cresce no YouTube, que fala de corintes. Cresce absurdamente. Eu aguardo você às 18 horas, sempre com muita informação, muitos bastidores, muitas análises para a gente falar do Coringão. Café da Fiel, de segunda a sexta-feira, às 18 horas. E hoje, novamente, tem Café da Madrugada. Está meia-noite. Aguardo você no Café da Madrugada para um bom debate. E também, quem sabe, mais informações do Corinthians em busca do novo treinador. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Até o próximo café. Valeu.